Bom, como era? 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. E o tempo de contribuição mínimo 20 anos para os dois. Como ficou no relatório? A idade não mudou. Continua 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Mas mudou o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição para o homem continua 20, como no primeiro texto. Mas para a mulher o tempo de contribuição mínimo abaixou para 15 anos. Segundo ponto, aposentadoria do rural. Aposentadoria do rural no primeiro texto se consignava 60 anos de idade, tanto para a mulher rural quanto para o homem rural, tendo 20 anos de contribuição no mínimo. Então 60 anos para o homem e 60 anos para a mulher e 20 anos do tempo de contribuição. Mudou. O homem continua com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para a mulher abaixou um pouco. Para a mulher abaixou para 55 anos de idade e o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Então era 60 anos de idade para os dois e 20 anos de contribuição. Para a mulher abaixou para 55 anos de idade e 15 anos no tempo de contribuição para a aposentadoria rural. Para a aposentadoria do professor se consignava a idade mínima de 60 anos, tanto para o homem professor quanto para a mulher professora. Isso vale para o ensino infantil fundamental e médio. A idade era igualada. Mudou. Para o homem continuou 60 anos de idade e para a mulher abaixou para 57 anos de idade a idade mínima para aposentar como professora. Valendo tanto, reiterando, para o ensino infantil fundamental e médio. Outra alteração. No primeiro texto havia a previsão de criação de uma previdência por capitalização. O que é isso? A pessoa estabeleceria sua própria aposentadoria sem contribuição patronal a partir de depósitos mensais, da forma que ele quisesse, numa poupança, enfim. Era o sistema de capitalização. E isso seria regulamentado por meio de lei complementar a posteriori. Isso mudou. No novo texto, retirou a possibilidade de um regime de aposentadoria, de previdência social por meio de capitalização. Isso foi retirado. O PIS. O PIS é um benefício pago todo ano ao trabalhador que tem carteira assinada. Hoje, se paga PIS para a pessoa que recebe até dois salários mínimos. Como estava no primeiro texto da reforma? No primeiro texto da reforma, estava consignado que seria pago somente para quem recebesse uma média de, no máximo, um salário mínimo. Quem recebesse uma média de um salário mínimo, receberia, teria direito ao PIS no ano posterior. Hoje, reiterando, é dois salários mínimos. Quem recebe até dois salários mínimos, tem o direito. No primeiro texto da reforma, estava que quem recebesse até um salário mínimo, no máximo, teria direito ao PIS. Agora, eles aumentaram um pouco esse valor. Agora, quem recebe a média de R$ 1.364,40, vai ter direito de receber o abono do PIS. Então, saiu de um salário mínimo para R$ 1.364,00 e pouco. A outra mudança é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Ele, hoje, é pago para o idoso bem pobre, que não tem condições, que não contribuiu suficientemente para aposentar. E que precisa do benefício. Então, hoje, é pago para o idoso, a partir dos 65 anos de idade, que comprovar a necessidade, que é pobre. Hoje, é pago o BPC. Como estava no primeiro texto da reforma? No primeiro texto da reforma, dizia que ia se pagar R$ 400,00 para esse idoso, a partir dos 60 anos de idade, ele ia ter direito de receber R$ 400,00. E esse valor se prolongaria até os 70 anos. Somente quando ele chegasse aos 70 anos, que ele teria o direito, então, de receber o valor de um salário mínimo. Só que isso mudou. Como que ficou agora no novo texto da reforma? No novo texto da reforma, voltou a regra antiga. A partir dos 65 anos de idade, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de renda, é pobre, idosa, vai ter, a partir dos 65 anos, vai ter direito a receber um salário mínimo. Voltou para como é hoje, tá? A questão do BPC. E para finalizar, para falar dos servidores públicos. Os servidores públicos, em sua grande maioria, tem um regime próprio de previdência. Tem um regime próprio estabelecido pelo Estado, a qual ele é vinculado, ou então pelo município a qual ele é vinculado. Então, é um regime próprio de previdência, com as suas regras próprias estabelecidas no âmbito federativo respectivo. No primeiro texto, estava incluindo que as regras dessa reforma atingiriam todos os estados e todos os municípios, os servidores públicos dos regimes próprios. O que aconteceu agora? Um novo texto retirou essa possibilidade. Retirou os estados e os municípios de serem atingidos por essa reforma. Isso significa dizer que cada estado terá que fazer a sua respectiva reforma, caso necessário. Bem como os municípios. Os municípios com seus prefeitos e com seus vereadores terão que implementar a sua reforma previdenciária específica segundo as necessidades e as especificidades do ente federativo. E é importante ressaltar que em alguns municípios não existe regime próprio de previdência. Às vezes é pequeno, não existe a necessidade ou não existe a movimentação e interesse político de se consignar isso. Nesses municípios, nesses entes federativos em que não existe o regime próprio de previdência, todos são abrangidos pelo regime geral de previdência. O que é isso? É aquele que é organizado e administrado pelo INSS. E esse está incluído dentro da reforma da previdência. Então, para esses servidores públicos que não têm regime próprio e que é vinculado ao regime geral, que é aquele administrado pelo INSS, esses serão atingidos pela reforma. Somente esses servidores públicos. Mas é bom ficar atento nesse ponto, que existem notícias e rumores de que o governo vai tentar colocar os estados e os municípios, a partir do lobby dos prefeitos e dos governadores, que não querem esse desgaste, vão tentar implementar eles novamente no texto da reforma, no plenário. Então, a gente tem que ficar atento para que isso não ocorra, porque será um prejuízo. Eu acho que cada estado, cada município tem as suas especificidades e tem que ter uma lei específica segundo a realidade de cada um e não jogar todos no mesmo balaio. Então, essa é a minha opinião. E, para finalizar, eu entendo que houve um avanço nas alterações do texto da reforma. Com certeza, melhorou bastante. Mas, mesmo assim, ainda vai atingir todas aquelas pessoas que têm carteira assinada e que são geridas pelo INSS. E existem uns estudos que mais de 80% dessas pessoas recebem, no máximo, até dois salários mínimos. E elas, eu acho que serão atingidas. Espero que haja mais avanços e que, no plenário, não haja retrocessos. Não volte a outros retrocessos que aqui foi retirado, tá bom? Um grande abraço, clica, comenta, se inscreva e até o próximo vídeo.